Música Oh beleza, estamos de volta nesta quinta-feira jogada de classe O Atlético joga logo mais às 7h30 no Maracanã contra o Fluminense E o Cruzeiro perdeu ontem para o Corinthians Oh derrota fora de hora hein seu Cruzeiro Não podia não, mas faz parte né, faz parte Quero falar pra vocês de uma seleção espetacular Uma promoção espetacular, que seleção Uma promoção espetacular, tá bom Vale Lux, seu time do coração Exatamente isso, só pode acontecer onde? No mercado dos óculos Lá você compra um óculos completo com as lentes Vale Lux ou Transitions E ganha um mascote, a sua escolha Oficial hein, mascote oficial Galo ou raposa As lentes sugeridas são de altíssima qualidade Você pode pagar em até 10 vezes Visite uma das lojas do mercado dos óculos Olha lá, confira Uma oportunidade para você economizar Sair de óculos novos e de mascote na mão E pode escolher ou do Cruzeiro ou do Atlético São produtos oficiais, tá bom? Olha os endereços para vocês Caetés 276 Paraná 43 Amazonas 570 Tupinambás 443 Mercado dos óculos Aí você vai levar só os bichinhos aí, né? Que chama? Os mascotes Hein? Os mascotes Só os mascotes A moça que está segurando você não leva não, hein? E aproveitar que é o dia das crianças que estão chegando Ah, é verdade, bem lembrado, seu Maurício Bem lembrado Vamos então Marcelo Oliveira Explica aí, Marcelo O que aconteceu com o Cruzeiro ontem que travou? Vamos lá É, eu analiso que o adversário nos impôs essa condição Muito É um time muito consistente defensivamente E marcava muito, botou os laterais sendo marcados O último homem deles marcava também os volantes Isso criou uma dificuldade para o Cruzeiro E nós tivemos até bom volume Tanto no primeiro quanto no segundo tempo Tivemos muito tempo no campo de ataque E o Corinthians faz muito bem esse tipo de jogo Joga por uma bola, por uma bola parada, por um erro E acabou fazendo o gol dessa forma Insistimos muito, houve uma luta constante dos jogadores E tentamos pelos lados do campo Tentamos modificar o time Mas não foi o suficiente Achei que faltou aí talvez uma jogada individual Um lance para entrar nessa defesa com uma tabela curta Uma jogada que pudesse abrir um pouco mais espaço Ficamos depois no segundo tempo com muita bola alçada na área E facilitou um pouco para o adversário E não estava naturalmente nos planos A gente pensava em mais uma vitória Mas acontece, nós estamos aí fortes E não podemos nos abater Bem, daqui a pouquinho o Marcelo Moreno vai falar também conosco Mas antes, Cruzeiro para o próximo jogo Ele perdeu alguém ontem Tem a volta, retorno do Dedé Não, não perdeu não O Henrique que entrou naquela lista de pendurados do Cruzeiro Ele tinha um cartão, agora ele tem dois Orlando, vou aproveitar a deixa aqui Hoje é aniversário de um grande amigo meu O Eduardo Mairink Que está triste pela derrota do Cruzeiro Mas eu queria parabenizar o Eduardo Felicidades 31 anos Aí o Cruzeirense Um grande abraço a você, Dudu E felicidades na sua vida Eu acredito, Orlando Que o Marcelo vai ter uma conversa com o Henrique Henrique foi um jogador que sempre jogou um futebol simples E o tipo de lance daquele Eu acho que foi indeterminante Para o resultado Para não voltar a repetir Pelo menos isso Se for jogador lá da frente Que não tem perigo, tudo bem Mas agora naquela região do campo O que ele fez Deixa eu aproveitar a sessão de abraço Mandar um abraço lá para os States of the America Lá em Nova Iorque Esse é o Ville, grande Ville Não é o Ville Goza não, né? Não é o Ville Goza, né? Outro grande Ville também, né? Nosso Ville, tio Da minha mulher, a Maura Meu tio também, por conseguinte Grande amigo que eu tenho Ville, um abraço para você Que está nos assistindo aí Com certeza Em Nova Iorque Nessa querida cidade Que eu vou, com certeza Em dezembro Te dar um abraço aí Pode aguardar, tá bom? Vamos ver então Marcelo Moreno Dizendo o que o Corinthians Por que o Corinthians foi melhor? O que o Cruzeiro não fez Para que o Corinthians Saísse vitorioso? Fala Moreno O Corinthians Fez um grande jogo Se defendeu muito bem E quando estava com a bola Soube atacar o Cruzeiro Foi onde eles acharam O gol Que infelizmente Acabaram levando os três pontos Daqui do Mineirão A gente errou bastante Passe de bola hoje Passe curto Que impediu a nossa saída rápida Durante o jogo Então acho que Esse foi o principal Fator Para a nossa derrota hoje Acho que todo time Que vem jogar no Mineirão Observa bastante Antes de vir Porque sabe que A gente tem um time Que ataca muito Que toca muito bem a bola Então Acredito que eles Se defendam Desse jeito Como fez o Corinthians E Sobre aproveitar Sobre aproveitar E merecer os três pontos Muito bem Sem perda de tempo Para terminar as notícias Desse jogo de ontem O Cruzeiro joga Contra o Flamengo No final de semana Já falamos a respeito No Cruzeiro Quem joga Quem não joga Quem está pendurado Quem não está Vamos ouvir o que disse O técnico do Corinthians O Mano Menezes Teve capacidade Para jogar um bom futebol Porque para vencer O Cruzeiro aqui Você tem que jogar Um bom futebol E hoje Fomos maduros Como equipe Já no início Do segundo tempo O estádio Estava Em silêncio Porque o Corinthians Fez o estádio Ficar em silêncio Com mérito Do seu jogo Taticamente Muito bem Postado E E foi premiado Com o gol Porque teve competência Deu para fazer Aí o técnico Do Corinthians Muito contestado No Corinthians Muito contestado De uma maneira De uma forma geral No Brasil inteiro Mas está aí Levando a vida dele Orlando Ele deu uma declaração Um pouco polêmica Que o Atlético Pode até utilizar No confronto Que vai ter com o Corinthians Na Copa do Brasil Ele falou Que a partida Entre Cruzeiro E Corinthians Jogo de ontem Poderia ser Uma final Da Copa do Brasil Ou seja Já prevendo Que o Corinthians Vai passar O Atlético É bem lembrado É verdade Vamos lá Com a Adriana Ferreira Por favor João Vitor Tri O Corinthians Jogou pelos buracos Que o Mike deixou Esse oba-oba De nove pontos Tem que acabar Tem muito chão Pela frente A vantagem era boa Mas está sendo tratada Como impossível De alcançar E o futebol E o futebol Do Cruzeiro Tem oscilado Muito Nesse segundo turno E o Eric Matias Eu sempre gostei Da dupla Moreno E o Ilha E ontem Eles mostraram Entrosamento Pelo menos Na minha visão Aí o Marcelo Sei lá porquê Tira o bigode Não vi efetivamente Algo para tirá-lo E colocar o Dagoberto Que está com má vontade De jogar Aí entrou o Alisson Completamente Desequilibrado E o técnico Não soube enxergar O jogo Essa é a opinião Do Eric Matias Que a gente respeita A opinião de cada um Continue mandando Suas mensagens Daqui a pouquinho A Adeliana volta A lê-las para vocês Aqui no nosso Jogada de Classe Amigo Meu amiga Minha amiga Meu amigo Se está dormindo mal Se está com dor no corpo Está com insônia Com problemas Aí levanta mal O problema pode ser simples Pode ser o seu colchão Faça uma visita A loja Sonhar colchões Porque sonhar Faz bem Sonhar colchões Tem colchões De altíssimo nível Como Ortobom Ortocrim Castor Anjo Colchões E Probel A Probel Inclusive é uma marca Que você encontra Em qualquer loja Não Mas na Sonhar Colchões Que é uma grande loja Você encontra Aí você tem Um grande profissional Que vai instruí-lo Vai com certeza Melhorar a sua vida Tá bom Então os endereços são Cristóvão Colombo Nossa Vasse 537 E tem também Lá no bairro São Bernardo Na rua Maria Amélia Maia Número 710 Falei de Sonhar colchões Durma bem Durma tranquilo A partir de agora De agora No jogado de classe Clube Atlético Mineiro Bom Hoje a noite Daqui a pouquinho O Atlético já está Seguindo para o Maracanã Após o almoço O almoço já deve ter sido Servido Só olha O pessoal está relaxando Descansando Pensando no jogo De hoje Né O Fluminense Ainda sonhando Com uma posição Melhor no Campeonato Brasileiro O Fluminense Que se não está completo Pelo menos Tem a presença do Fred Sem perigo Já está com 10 gols Está subindo E o Atlético Então tem que ter Muito cuidado Talvez para o Atlético A melhor situação No jogo de hoje É aguardar Os primeiros minutos Não ser afoito Não achar que está Com a vitória na mão Né Aguardar Ver o que o Fluminense Vai buscar Para depois então Sair para o jogo Ainda mais que a equipe Do Atlético Depois daquele jogo Horrível Que fez contra o Criciúma Está sem ser o principal jogador Que é o Diego Tardelli E nós não sabemos Como é que vai ser A postura da equipe Dentro de campo Porque o Tardelli Querendo ou não É um jogador Que articula bem as jogadas Que chama aí A responsabilidade E vamos ver Como é que o técnico Do Atlético Vai arrumar essa equipe O Fluminense hoje Está em sétimo lugar No Campeonato Brasileiro Está buscando lá o G4 Para ver se leva Uma vaga Na Libertadores Agora eu acho Que o problema Entre aspas O problema do Atlético Esse problema Entre aspas Repito É a zaga Porque o Edicard Ninguém confia nele É justamente o que eu havia dito No primeiro bloco Quando a gente questionava A situação atual do Vitor Que tem levado alguns gols Que anteriormente Ele não sofria É justamente por isso O goleiro Ele tem muita confiança Naqueles jogadores Que estão ali A sua frente No caso Leonardo Silva O titular E o próprio Jameson Que queimou a língua De muita gente Inclusive a mim Tem feito boas partidas Os dois estão Bem trozados O Leonardo Silva E o Jameson E o Jameson Na minha visão Ele consegue ter uma confiança O Leonardo Silva Passa uma confiança Muito grande Para esse jovem jogador E ele se sobressai Nas partidas Com o Ed Carlos Eu não vejo Essa sintonia Entre o Jameson E o Ed Carlos Até porque o Ed Carlos Na minha opinião Ele estando no Atlético Para ele Já é um ganho enorme Ele não tem Na minha opinião Qualidade Para estar no time do Atlético Ele ganhou um grande presente Para estar nesse Não tem outro Mas não tem outro Vai ele mesmo Ele está machucado É aquela história Se não tem tu Vai tu mesmo E é assim que ele está sendo escalado Agora há algum tempo Na carreira do Ed Carlos Nos últimos clubes Que ele passou Ele não se firmou A titular em nenhum deles E no próprio Atlético É difícil Mesmo estando bem Tem muito tempo Que ele não joga Ele foi contestado Quando ele foi contratado Foi Ele estava para fechar Com a América Não estou desmerecendo A América De maneira nenhuma Mas quando você vê Um jogador Que estava para fechar Com o clube da Série B E da noite para o dia Ele acerta com o Atlético É porque O desespero imperou Naquele momento O Atlético precisava De um zagueiro Tinha o Emerson machucado O próprio Heber machucado E era o que tinha Para ser contratado Naquela ocasião Muito bem Nessas horas O Guilherme Que você vê O Gilberto Silva Jogador que foi dispensado Pelo clube É um jogador Que estava jogando bem E nesses momentos Ele ajudaria muito O Atlético Com certeza Um abraço Para o Gilberto Silva Olha A bateria do seu carro Deu problema? Pedrinho Baterias 3429000 Seu carro pivou Porque a bateria Não está ligando 3429000 Pedrinho Baterias Tela entregas Em 5 minutos A bateria nova Está colocada No seu carro Você ainda paga No cartão de crédito Absolutamente tranquilo Não fique na mão Em qualquer lugar Que você esteja 3429000 Tela entregas Da Pedrinho Baterias Um intervalo rápido Daqui a pouquinho A sequência Das notícias Do Clube Atlético Unido Para este jogo Contra o Fluminense Hoje à noite Do Clube Atlético 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 Obrigado.